Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. O nosso vídeo de hoje é um turno na loja Maris aqui do Shopping Rio Mar em Aracaju, na seção de bolsas. Eu espero que vocês gostem e bora para o vídeo! Tchau, tchau! 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 E esse foi o nosso tour de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado e se você ainda não é inscrita do canal, se inscreva para não perder nenhuma novidade, ative o sininho de notificação, deixe um comentário aqui embaixo avaliando o vídeo, deixe aquele like, um beijo bem grande e fiquem com Deus!